Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal! E minha gente, como vocês viram aqui no título, isso mesmo. Hoje eu vou arrumar Minha mala, porque a gente vai Dar uma viajada, né? A gente vai sair, a gente vai dar uma... Então, como eu sei que vocês gostam, né? Desses vídeos, assim, arrumando a mala e tudo mais, mostrando o que a gente vai levar Eu vou aqui mostrar pra vocês arrumando a malita Então já vai deixando muito like Se inscrevendo se é novo Eita! É porque eu tô falando muito rápido Não sei o que moleque deu, que eu comecei a falar rápido Aí me engasguei Se inscrevendo se é novo e me acompanhando nas redes sociais Que vão estar todas aqui na descrição, gente Já tá bem tarde Eu vou sair amanhã, dia 31 Vou passar o Réveillon aí em outra cidadezinha, tá bom? Então, né? Eu vou arrumar minha mala aqui agora Gente, eu acho que eu vou passar uns 3, 4 dias lá E olha a mala que eu vou levar Vou levar minha mala Já separei algumas coisas aqui Que eu vou organizar, né? Gente, mas eu vou pra mais alguém assim É porque... Gente, até ferro eu vou levar Até ferro de passar... Até ferro de passar roupa Eu vou levar É porque, tipo assim... Vá que não tenha ferro lá E eu vou ficar com a minha roupa amassada? Não vou, né? Não vou De negócio amassado A gente vai deixar em 2021 2022 não 2022 vai ter tudo certinho Em nome de Deus Amém? E é isso, gente Vou tá saindo Sem baguncinha, sério Na moral Na moralzinha Vou tá saindo amanhã Viajar amanhã Pra curtir o Réveillon Beleza? E claro, vou levar vocês comigo também, né? E agora Vou arrumar a mala Beleza, gente? Olha, ela tá aqui sem nada ainda Aí como eu falei pra vocês Separei algumas coisas aqui, ó Que eu vou levar Tem chapinha Tem babyliss Tem secador E algumas roupas Tem biquínis Que eu vou precisar Que são calcinhas Eita, molesta Sutiã Eita, gota Que são biquínis Aí aqui são algumas roupas Que eu vou levar Né? Que eu vou precisar Como eu falei São três a quatro dias Três a quatro dias Mais ou menos isso Eu não sei ainda Gente, como eu tinha lido Fala pra mim Se sou só eu Que vou viajar Passar só uns três dias Quatro dias lá, né? E levo uma mala desse tamanho Levo um monte de coisa Gente, eu levo um monte Eu levo um monte de roupa Roupa que eu não chego nem a usar Mas porque eu penso assim Eu vou levar Essas dez opções Porque aí eu vejo lá Qual que vai ficar melhor É sério Eu tô rindo Mas é real, gente Eu sou assim E eu acho que não é só eu não Acho que vocês também Viu? Tô levando só três shortzinhos jeans Ó, três short jeans só Na verdade não tem nem tanta coisa aqui, gente É porque eu escolhi levar A mala grande mesmo Pra tipo levar logo tudo Num lugar só Vou levar meus calçados aqui Roupa aqui Maquiagem aqui Meus produtos aqui Chapinha, secador O ferro Tudo aqui, entendeu? Vai ser uma mala só pra tudo É por isso que eu preferi levar ela Ó, eu tô levando dois shortzinhos assim Desse desconfortáveis Que é para dormir, né? Porque eu gosto de dormir com short Ó, eu tô levando dois Na verdade eu acho que era pra ser uns três, né? Deixa eu ver se eu pego o outro Deixa eu ver se eu encontro o outro ali Que eu não tô enxergando Não enxerguei E é isso, gente Aí, olha Eu tô levando vários conjuntinhos meus Assim, saia longa Ó, tipo essa Saia longa Porque pra onde eu vou Acho que a proposta é tipo isso Não vou dizer nesse vídeo Qual será o meu destino Vocês só vão ver meu destino No próximo vídeo, beleza? Então vocês vão ter que assistir o outro vídeo também Para saber Olha, eu também tô levando esse vestido longão aqui Amarelo Porque amarelo é a cor do... Que é do dinheiro, né? Que dizem Acho que é do dinheiro Se eu não me engano Então, né? A gente também precisa de dinheiro Deixa eu ver Essa aqui, eu acho que é Essa calça aqui Azul Gente, eu tô muito nessa vibe, né? Eu acho que eu vou ir com ela Ela com esse croppedzinho branco Porque eu já... Amanhã é 31 Ou melhor, hoje é 31, né? Que vocês estão assistindo o vídeo já agora Dia 31 Só que eu tô gravando Na verdade, hoje já é 31 mesmo Porque tá de madrugada, minha gente Então, hoje é 31 E eu já vou usar o branquinho no dia 31 já, né? Pra dar tchau para o ano de 2021 já na paz Na galera E eu também vou levar esse conjuntinho Que eu comprei, olha Naquele dia Pretinho Tô só levando roupinhas assim E eu tô, tipo, botando uma expectativa muito legal Nessa viagem Espero não me decepcionar Ó, deixa eu colocar aqui Levo um outro conjuntinho preto Que é esse aqui Que também é uma calça longa Ó Enfim, gente Chega de estar mostrando todos os meus looks Pra vocês assim, né? Aí eu vou terminar de organizar aqui a mala Terminar de organizar as roupas E aí Eu volto aqui Rapidex Pra falar com vocês Deixa eu só terminar de Dobrar as roupas aqui Tá? Volto já Aí, gente De produto de higiene Olha, eu vou tá levando essas coisinhas aqui Que eu acho que é o básico Que eu vou precisar Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa Caso eu esteja Pelo amor de Deus Deixa aí nos comentários Tá bom? É, inscrição remédio Enfim Protetor solar Rexona, né? Porque ninguém vai entrar o ano Fedendo Reparador de pontas Meu perfume Porque ninguém vai entrar o ano Fedendo, né, minha gente? Hidratante Isso aqui é negócio do meu dente Escova dental Escova dental? Tá certo escova dental Não sei Enfim, minha escova de dente Gente, porque ninguém vai entrar o ano também Com a boca fedendo, não Minha escova de cabelo Que tá triste Que eu preciso comprar outra Isso aqui são coisinhas que eu vou precisar Isso aqui são meus acessórios Que eu vou levar Que eu vou usar, gente Eu vou usar essa pulseirinha aqui Olha Que eu ganhei de aniversário da minha irmã Acho que já tem uns dois anos Vai fazer três, né, no caso Isso aqui que eu comprei Que vocês viram no vídeo Só Eu vou levar também essa bateria portátil E acho que só, gente Se eu estiver esquecendo alguma coisa Deixa aí nos comentários, viu? Aí eu vou tá deixando Vou tá colocando aqui dentro dessa bolsinha, olha Dessa bolsinha Os produtos Pra deixar organizadinho, né? Vou colocar agora Vou levar também, gente Minha necessaire de maquiagem Eu ia separar só as maquiagens que eu vou usar Mas, né, como eu tô levando na minha mala Que vai ter espaço de sobra Eu vou levar assim mesmo Levar aqui tudo mesmo E pronto Eu vou colocar aqui, ó Na mala Olha como tá ficando Tá vendo? Vou terminar de organizar direitinho Pra mostrar melhor pra vocês De sandália, gente Eu só vou levar essas três mesmo Vou levar essa Pra mim usar no Réveillon Que foi a que eu comprei, né? No vídeo que vocês viram Que eu não usei nem ainda, viu, gente? Vou usar a primeira vez lá Essa minha rasteirinha Bativeste Que vocês já conhecem mesmo Ó Que é aquela que amarra também na perna E uma baioninha E pronto Só isso, gente Eu vou levar só essas três mesmo E é isso Não vou levar salto Acho que de saltinho só Esse mesmo, desse estilo E pronto Acho que não vai precisar de salto, não Pra finalizar, gente Vou levar uma toalha Vou levar essa daqui E vou levar essa canga Não sei se é canga que chama De praia Olha que eu tenho Vou levar também Caso precise E só Aí agora eu vou mostrar aqui A mala pra vocês Eu acho que eu vou colocar Elas duas aqui Nessa parte Só que por dentro, né? Por dentro disso aqui Aí ficou assim, gente Minhas roupas aqui Coube tudo certinho Nessa parte São calcinhas Isso, tia Aqui ficou os biquíni Olha, eu coloquei eles aqui Organizadozinho Aí nessa parte, olha Viu que é bom levar a mala Por conta disso Que cabe tudo Coloquei as sandália Sacador, prancha Babyliss O ferro de passar a roupa A necessidade de maquiagem Aqui embaixo tá A sacolinha Com meus produtos E aqui tá a outra sandália Eu amei E vocês? Gostaram? Ó, deixa aí pra mim, gente Se eu tô esquecendo de alguma coisa Porque se eu tiver Ainda vai dar tempo De colocar aqui dentro, viu? Então deixa aí pra mim Nos comentários Minha mala está concluidinha ali Com sucesso, gente Agora, olha Eu vou parar de Davizinho E olha só O tanto de coisa que tem aqui Tem mais de Davi, gente De que meu Tem muita coisa de Davi Porque de Davi É que eu exagero Legal mesmo Mãe sendo mãe, né? Aí agora Eu vou organizar aqui As roupas gelas Mas talvez eu nem leve Nem leve todas essas roupas Não sei As gelas Eu vou organizar Pro rolinho Tipo assim Eu faço assim, ó Um rolinho assim, ó E vou colocar assim A gela eu vou organizar assim Porque dá mais espaço E eu vou ver se eu vou levar Todas essas roupas mesmo Ou se eu vou dividir Acho que eu não vou levar tudo, não Enquanto isso Ele tá lá no quarto dele, gente Brincando Não sei nem como ele não apareceu Aqui ainda A mala de Davi, gente Também já tá quase concluída As roupinhas gelas Como eu falei pra vocês Olha, eu fiz em rolinho Aí nessa parte aqui Da mala eu coloquei As roupinhas dele usar em casa E tudo mais Eu dividi assim, sabe? E aqui eu coloquei As roupinhas dele sair Ó, aqui são shorts Aqui são camisas Tem esse conjunto aqui De moletom de frio, né? Que nunca se sabe E agora, gente Ah, aqui estão as cuecas dele Eu também coloquei Duas sungas de praia Essa camisa aqui de praia também Um paninho De nariz E são cuecas, ó E máscaras também, né? E meias Aí tem aqui a toalha Que eu vou mandar Aí Perfume Escova de dente Pasta Hidratante Aí essas coisinhas aqui Eu vou colocar Nessa bolsinha dele E essa outra bolsinha dele aqui Eu vou colocar sapato Eu vou mandar Esses dois sapatos Esses dois Essa sandália E a havaiana dele, né? Vai estar nos pés dele Provavelmente E ficou assim, gente Olha Acho que ficou bem organizadinha Ó De tudo aquilo que eu peguei Só vou deixar isso aqui Eu ia mandar esse Como é que se fala? Que agora fugiu da mente Meu Deus Esse pijama dele Mas eu não vou mandar Aí eu tirei outras coisas aqui também Outras roupas Casaco Enfim Que eu acho que não vai ser necessário, né? Aí, olha Finalizei aqui E é isso Vou fechar Ah, vai sobrar espaço ainda Perfeito Minha gente É isso Eu acho que eu não estou esquecendo de nada Se eu estiver Fala pra mim aí nos comentários, tá? Porque aí eu dou uma analisada aqui Já Encaixo Coloquei essa toalha aqui em cima Porque eu vou trocar a toalha dele Eu tenho colocado uma verde Mas aí eu vou mandar essa daqui Dos carros Dele, ó Que é dos carros Enfim, gente É dos carros Tava organizadinha a toalha Lá vai eu, ó Ai, Deus Enfim, assim Dos carros E aí eu deixei aqui Porque eu sei que eu vou abrir a mala amanhã também Porque, tipo Organizei tudo Coloquei tudo dentro Mas antes de sair, né? Sempre tem que tomar banho Aí vai pegar escova de dente Vai pegar Enfim, né, gente? Aí eu deixei ali Porque assim que eu abri Eu já encaixo ela lá dentro Dá amor pra galera Que tu nem tinha aparecido no vídeo, vida Oi Oi, quem? Oi, ela Deseja feliz ano novo pra eles Não sei falar Fala assim Feliz ano novo, gente Eu não sei É só repetir o que a mamãe tá falando Feliz ano novo Feliz ano novo, gente Feliz ano novo Gente Gente Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês Mas é gaiatinho Pode ir É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado aí De acompanhar Arrumando essas malas hoje Pra gente viajar daqui a pouco, viu? E se gostaram Deixem aí muito like Se inscrevam se é novo E me acompanhem nas redes sociais Que vão estar todas aqui na descrição Como eu falei Eu não vou falar nesse vídeo Destino da viagem Vocês vão ter que adivinhar Mas no próximo vídeo Que ainda vai sair hoje também, tá, gente? Esse aqui tá saindo agora E o próximo vai sair daqui a pouco Então fiquem ligadinhos Pra assistir os dois No próximo vídeo Eu vou estar revelando pra vocês Pra onde eu tô indo Pra onde Davi tá indo Beleza? Então é isso Beijão no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, viu? E a minha gente Tchau Já tá dando tchau pra vocês Não sei, né? Se vocês vão assistir O próximo vídeo Não sei se vocês me seguem No Instagram Então eu já vou aproveitar, né? Pra quem vai assistir Só esse Não vai assistir o próximo Mas é pra assistir o próximo, viu? Olhe Mas eu já vou aproveitar Pra desejar um feliz ano novo Pra vocês Que seja um ano assim Repleto de coisas positivas Para todos nós, gente Que Deus abençoe nosso ano Que seja realmente maravilhoso Assim, coloque seu ano Nas mãos de Deus E deixe ele agir Porque eu sei que assim Vai dar tudo certo E eu e minha mamãe Vai dormir na sala Né, mamãe? Fica dormir na sala, vida Beleza E é assim Que seja um ano de prosperidade Saúde Fé Felicidade Paz Realmente só coisas boas Porque eu sei que a gente merece Tá bom, gente? É isso Entregue nesse ano de 2022 Nas mãos de Deus Porque eu sei que o melhor Ele vai fazer pela gente Então Beijão no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Porque é daqui a pouco, viu? Tchau Tchau Tchau